Governo de Goiás, sempre pensando no bem-estar e na segurança dos goianos, divulgou a previsão do cronograma dos concursos públicos para quase três mil e quatrocentas vagas nas forças policiais do Estado de Goiás. Pois é, gente, o governo vai aumentar o efetivo de policiais pra combater a criminalidade no nosso estado. Serão quase três mil e quatrocentos novos policiais nas forças policiais do nosso estado. Goiás, Estado Inovador. Goiás, Estado Inovador.